Caminhão Caminhão é pra quem gosta Desistir não é uma boa resposta Não importa agrupamento Não importa o caminhão Se você gosta, vai em frente meu irmão Agora fala pra mim Alguém aí nasceu sabendo? Então deixa o garoto sonhar Ele também quer realizar O sonho de poder viajar Ele sonha em sentir essa liberdade E usar o Brasil de cidade em cidade Sabemos que nem sempre o caminhão Vai tá lavado, tampouco a cristal do lado Mas sonhar não custa nada Toca na cabeça Na mente a namorada Você já imaginou descer a serra ao sol do frecultor? Já imaginou? Começando ali com o chão O caminhão na porta, você ali sentado Você não lembra? Quando éramos criança brincando de carro Imaginamos tudo isso na realidade A lagrisma desce na hora e a gente comemora O coração acelera, a culpa arrepia A mente é um milhão E a culpa da nossa profissão Eu Não me dão Não me dão I raise my flags Dawn my clones It's a revolution I suppose We're painted red To fit right in Whoa I'm breaking in Shaping up And checking out On the prisoners O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?